Fala pessoal, professor Filipe falando. Gente, eu percebi durante a minha carreira que são duas das principais razões de as pessoas não agacharem com grandes amplitudes. A primeira delas é simplesmente o medo de cair, de se desequilibrar e cair ao ultrapassar determinados ângulos. É fato que quanto mais você desce, mais complicado fica o movimento. Então realmente muitas pessoas entendem que isso é fato que elas irão cair. A segunda é o destreino em ângulos maiores, ou seja, a pessoa treina por tanto tempo agachamentos curtinhos que ela entende, ela acredita que ela é incapaz de passar daquele determinado ângulo. Isso também acontece porque, caso vocês não saibam, os ganhos de força são específicos aos ângulos em que você trabalha. Ou seja, se você trabalha curtinho, você vai ganhar força naqueles ângulos. Passou daquilo, você não ganhou força, você não está treinado, você não está apto a pegar aquela carga que você pega num ângulo curtinho. Então isso é um princípio do treinamento que muitas pessoas não sabem. O destreino também acontece quando a pessoa não agacha em casa para brincar com uma criança ou mesmo para cuidar do jardim, algo nesse sentido. Então ela nunca atinge aqueles ângulos maiores de ficar de cócoras e isso também é uma forma de você ficar destreinado. Então, por exemplo, essa minha aluna, eu a orientei para fazer agachamentos e ela disse que ela só consegue agachar isso. O máximo que ela vai são esses aproximadamente 68 graus que vocês estão vendo aí. É claro que eu sei que ela não é capaz de agachar como esse cara está fazendo aí, um agachamento perfeito, curvaturas da coluna perfeitamente mantidas, uma grande amplitude, mas eu entendo que ela é capaz de agachar mais do que isso, até porque ela é uma moça saudável, não tem nenhuma restrição física, ela não me apresentou nenhuma restrição física. Então eu entendo que ela é capaz de agachar pelo menos até 90 graus. Por quê? Pura e simplesmente porque, veja bem, todos nós, a imensa maioria, é capaz de sentar num sofá, numa cadeira, num sanitário, calmamente. Então o que acontece muito é de um mito na cabeça, de que falou que é agachamento, a gente não consegue agachar. A pessoa coloca na cabeça que ela só consegue fazer aquilo num determinado ângulo, que é aquele ângulo curto que eu falei para vocês, que muitas vezes é feito em academias. Então aí a gente tem um agachamento perfeito, só para vocês entenderem e visualizarem isso. Então eu apresento alguns educativos dos meus alunos e eu já tive muito sucesso fazendo isso com eles. O primeiro pode ser feito em casa, no caso eu estou fazendo uma academia, é colocar um banco ou fazer isso num sofá e descer até tocar o bumbum nesse banco. Isso traz uma segurança para a pessoa, porque ela sabe que se ela se desequilibrar vai ter o banco ali e não vai acontecer nada demais com ela. E a ideia é sempre também evoluir, ou seja, que eu saí de um lugar onde eu agachava menos para um outro banco lá na academia que eu consigo agachar mais. É claro que isso não é de uma hora para a outra, isso é com o tempo, mas é interessante que haja uma evolução. A outra sugestão é usar um espaldar na academia ou uma parede em casa ou uma viga de sustentação da varanda, enfim. E fazer o quê? A pessoa vai agachar e ela vai, o máximo que ela puder, sem tocar no espaldar ou na pilastra. E quando ela se desequilibrar, ela aproveita e segura, mas continua descendo. Todos esses vídeos, pessoal, eu vou exibir de novo, então pode ficar tranquilo. Não precisa ficar pausando e voltando não, que eu ainda vou exibir mais vezes. Então, novamente, a ideia é descer sem se segurar e quando for desequilibrar, apoiar no espaldar. E a ideia, novamente, é evoluir até o momento, até o dia em que não seja mais necessário se segurar. E, pessoal, tanto pessoas avançadas como iniciantes, elas podem fazer esses exercícios para melhorar. Os iniciantes, eu sugiro que façam duas, três séries antes de começar a pegar peso. Já os avançados... Um outro educativo, depois eu concluo os avançados. É esse, colocar anilhas na ponta dos pés e não nos calcanhares, certo? Os calcanhares apenas é uma forma de mascarar um problema e não resolver. Quando coloca na ponta dos pés, é um fator complicador do movimento. Ou seja, a ideia aqui é treinar na dificuldade, sem peso, para que quando for fazer com peso e sem as anilhas nos pés, também nada impede de que faça esse agachamento, esse educativo com peso. Vai ser mais um fator complicador. Mas a ideia é que quando for tirar as anilhas, o agachamento vai ficar muito mais fácil. Vocês podem fazer isso aí na segunda-feira na Academia, vocês vão perceber que depois que tirar a anilha dos pés, a coisa já fica mais fácil. E também, dessa forma que eu fiz, eu também usei um banco atrás para, no caso de desequilibrar, vocês também podem fazer isso, para se sentirem mais seguros. voltando, os iniciantes, a minha sugestão é que eles façam três séries, de mais ou menos 15 repetições, antes de colocar peso no exercício. Já os avançados, no dia da rotina de inferiores, faça como se fosse um aquecimento. E aí depois faz o treino normal, com peso, e claro, tenta melhorar a amplitude já nesse mesmo treino. Lembrando sempre que, quando se trabalha com amplitudes maiores, você que faz ali, digamos que você faça um agachamento ali, de oito repetições, com oito RMs, ou seja, oito repetições até a falha, com 60 quilos. Se você for fazer com mais de 90 graus de amplitude, você faz o agachamento curtinho, com oito repetições, e 60 quilos. Se for fazer com mais de 90 graus, pode ter certeza que essa carga vai despencar. Então, não inventa de fazer o agachamento com mais amplitude, com falha, com a mesma carga que você usa para fazer curtinho. Certo? O que mais que eu vou falar para vocês? Assim, pessoal, sobre, aproveitando aqui o vídeo, sobre retroversão pélvica, que é aquela questão do arredondamento da coluna. Ah, professor, quando eu desço muito, a minha coluna dá uma arredondada, que as pessoas falam, né? Que, que tecnicamente é chamada de retroversão pélvica. Nesse tipo de educativo, sem peso nas costas, não precisa se preocupar com isso. É claro que a ideia é manter a curvatura natural da coluna, seja lordose lombar, a cifose torácica, ok? Mas, se não for possível, também não é um grande problema no educativo, já que não tem peso. Quando há peso, quando há um agachamento com uma carga importante, aí sim, realmente, você tem que se preocupar bastante com isso. nesse caso do educativo, não tem problema. A ideia é que é realmente perder o medo e ganhar uma amplitude, um equilíbrio que irão favorecer o agachamento com o peso mais pra frente. Pessoal, dúvidas? Podem comentar no vídeo no YouTube, podem me mandar no direct, no Instagram, nos comentários no Instagram, onde vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, um abraço.